Música São aquelas pessoas com mais de 60 anos que têm alguma comorbidade, ou seja, algum outro problema de saúde associado, como problemas cardiovasculares, problemas pulmonares, diabetes, pressão alta, imunossuprimidos, e além disso, pessoas com mais de 80 anos, que é o principal grupo de risco, são aquelas pessoas que têm maior chance de fazer uma doença mais grave. Música Então, se a pessoa tem mais de 60 anos com comorbidades, ou mais de 80 anos, e começa a ter falta de ar, ela deve procurar imediatamente o hospital. Para pacientes sintomáticos jovens, que têm febre, dor no corpo, secreção no nariz, dor de garganta, porém, estar bem clinicamente, essas pessoas não devem sair de casa para ir até o hospital. Esse é um momento para não ter pânico, e sim um momento de prevenção. Música 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 Música